E aí pessoal, Ara Cibeli Fraga fazendo a entrega deste belo cavalo castrado, o samurai da Cibeli Fraga que está indo para a agropecuária Cinzã, em Matias Cardoso, no estado de Minas Gerais Ara Cibeli Fraga semeando a marcha picada para todo o Brasil onde você encontra o verdadeiro cavalo de patrão diferente não, estranho, é show papai Ara Cibeli Fraga fazendo a entrega deste belo porto que foi castrado agora, o folheto da Cibeli Fraga que está indo para a agropecuária Cinzã, em Matias Cardoso, no estado de Minas Gerais o porto está um pouco sentido, porque foi castrado tem 30 dias mas muito bom de marcha picada e vai ser um verdadeiro cavalo de patrão para fazer belas cavalgaras é show papai Ara Cibeli Fraga fazendo a entrega deste belíssimo garanhão, o Quirino Pau da Rola que está indo para a agropecuária Cinzã, em Matias Cardoso, no estado das Minas Gerais Ara Cibeli Fraga semeando a marcha picada para todo o Brasil onde você encontra o verdadeiro cavalo de patrão Diferente não, estranho, é show papai E aí pessoal, Ara Cibeli Fraga fazendo a entrega deste belíssimo porto, o Equador da Cibeli Fraga um porto também que foi castrado agora está indo para a agropecuária Cinzã, em Matias Cardoso no estado de Minas Gerais, Ara Cibeli Fraga semeando a marcha picada para todo o Brasil onde você encontra o verdadeiro cavalo de patrão, é show papai Olha aí pessoal, Ara Cibeli Fraga com animais embarcados aqui com destino a Minas Gerais e São Paulo pelo frete do Eder Transportes Ara Cibeli Fraga semeando a marcha picada para todo o Brasil onde você encontra o verdadeiro cavalo de patrão Diferente não, estranho, é show papai